Um concurso quer mostrar experiências de humanização no atendimento e gestão que tiveram bons resultados em unidades básicas de saúde, hospitais, policlínicas e serviços especializados no sistema único de saúde. Quem quiser participar deve enviar um vídeo de no máximo 5 minutos com algum serviço ou iniciativa na saúde pública que traga bons resultados e que esteja de acordo com as diretrizes de humanização do SUS. Os vídeos podem ser feitos por câmera fotográfica, filmadora ou celular. Vão ser escolhidas 10 experiências que vão ser documentadas em um vídeo institucional. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de julho no endereço www.redeumanizassus.net. De Brasília, Ricardo Carandina.